E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é mais um vídeo do quadro Assista Comigo, onde juntos estamos assistindo Bridgerton da Netflix. E hoje a gente vai assistir o episódio 6 dessa série maravilhosa. Se você ainda não assistiu, já tem os reacts dos outros episódios, eu vou deixar linkado no card aqui em cima pra vocês. Tem todas as minhas reações assistindo os episódios e com o episódio 6 não pode ser diferente, né? Aproveitando também pra falar pra vocês que lá no meu TikTok essa semana eu tô fazendo algumas curiosidades sobre os Bridgertons. Então já vai conferir lá no meu TikTok e também no meu Instagram. Amanhã vai ter uma surpresinha de Bridgertons pra vocês, então já me segue lá no Instagram também pra não perder. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. E compartilha esse vídeo com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Cara, eu não queria nem falar, mas cada episódio é tiro, porrada e bomba, né? Como que é o nome do episódio? Farfalhar. Tô sentindo que farfalhar quer dizer... Vocês sabem o que quer dizer. Vocês leram o Julio Akin. Gente... Nossa, é muito engraçado, porque é tipo exatamente o que eu li. E aí você vê... É muito bizarro, né, gente? Não sei nem descrever como é que é. Arrepia até, ó. Virou a duquesa, meu amor. Agora eu vou ser uma duquesa. Ai, vai ser tão legal ver ela nos próximos episódios, né? Tipo, da segunda temporada. Das próximas, né? Não, tô com vontade de chorar. Que tonta. Eles estão animados. Gente, ó a casa dela agora. Coisa... Olha que coisa mais linda esse lugar. Ah, assim que eu gosto. Não, 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 não. Gente, arrepiei. Gente, o Colin não é tonto, assim, na série, não nos livros. O Anthony já tá olhando, assim, tipo assim, tem algo errado. A Violet, então, não tem isso no livro, porque o Colin não é troncho igual isso. Ela deu parabéns porque, meu amor... Gente, o Colin, olha, o Colin tá as decolado aqui na série, gente. Não é possível que eles fizeram isso com o meu Colin. Não é possível. Ele não é assim, amor. Tudo errado. Leia os livros, por favor, vocês vão fazer isso. Ah, só coisa de, ah, casado, tem que fazer a propriedade, tem que não sei o quê, aí ela tem que ser do quê. Tá aqui, tá tudo correto, né? Tudo... Você vai ter sim filho, fia, pode ficar tranquila? Você vai ter sim, você vai descobrir. Eita! Gente! E o jantar? Que ó... Ai, gente... Se fosse meu namorado, eu não ia fazer isso, não, porque ele é taurino. Só come, gente. Não ia dispassar o jantar nem ferrando pra gente sair da maior volta no parque. E ser casados, que coisa mais lindinha, gente. Ai, eu amo todos. E quando ela descobri isso... Isso é sacanagem, né? Porque ela não sabe nada sobre ficar e tal com o cara. Ela não sabe nada, tipo, a Valash não contou nada pra ela e as meninas daquela época não sabiam. E ele meio que oculta isso dela e não conta pra ela. Ai, não explica pra ela como é que é. Ah, vida de casados, né? Ah, nem... Gente... Olha, eu vou até a Netflix. Falar pra me mudar o Colin, que eu não conheço esse Colin. Tô lendo aqui, ó. O livro, tô no último livro. Acabei de ler o segundo epílogo. E cadê o Colin que eu conheço? Claro que ela tá querendo enganar o Colin. E eu não sei o que ela tá fazendo. Ó, sinceramente, eu não sei o que ela tá tendo a ver com o Colin. Se a Marina nem chega a conhecer o Colin. No livro, mesmo que eles tivessem mudado isso, tipo... E ela seja dessa família, ela podia até flertar um pouquinho, mas pedir casamento, sabe? Depois ela volta lá e casa com o Philip. Se for, essa é a Marina, né? Porque se não for... Não sei nem o que falar. Acabou com a graça de todo mundo. A criada só olhando, tipo assim... Oh, meu Deus. Vai ser noivado isso aqui? Gente! Penélope puta. Ah, farfalha, hein? Agora entendi. Nossa, Penélope, você é tudo na minha vida. Boa, Antony. Mas o Colin... Meu Deus. Parece o quarteto das nips lá. A Penélope vai contar pra ele. Aí diz que sim, por favor. Diz que sim, por favor. George Crane. Sim. Sim, Penélope. Ele vai falar... A palhaça da Marina vai chegar. É o George Crane mesmo, que ele é irmão do Philip Crane. Ela vai voltar... Vai acontecer alguma coisa. Ela vai voltar pro interior pra casar com o Philip. Por que que... Ai, gente. Eu não acredito. Olha, o Colin... O Colin é o mais... É um dos mais perto dessa família. Fora a Heysen, mas... E a Heloise. Mas, tipo... Diz que você não pode casar com essa consciência. Vai ficar pesada. Não gosto, não é... Isso foi super legal, tipo, no livro. Porque... Porque o... Ela chamou a criada no livro pra conversar. E elas, tipo, trocaram muitas informações juntas. E, tipo... A criada super gostou dela, sabe? Não foi um negócio assim. Agora... Ai, ela vai contar, né? A realidade. E aí... Fim doce. O fim. Do Duque de Heysen, né? Agora ela fala... Nada nasce sem se plantar uma semente forte e saudável. E aí que a Daphne começa a entender tudo na vida dela. As cartas. Mas... E daí? Tipo, o que que vai fazer ela? Ah, ela viu que não é a mesma letra. Ela viu... É isso? Espero que seja, porque... Então, muda, né? É que ele não respondeu que ele morreu, eu acho, na realidade. Putz, queimou tudo. Gente, como é que vai se resolver isso? Olha, sinceramente... Sinceramente, se o Colin casar com ela, eles vão mudar a série inteira dos livros. E eu vou ficar... Você já sabe como é que eu vou ficar. Mude um pouquinho as coisas, mas não mude o enredo da história. Ela descobriu. Ela descobriu. Ela descobriu. Ela descobriu. Ela tá... Ela tá muito triste. Ela tá puta, porque ela entendeu que o Simon não quer ter filhos. Ele pode, mas ele não quer tê-los. É, mas ela... Faz sentido ela tá triste, né? Porque ele não contou nada pra ela. Não falou nada. E ela achando que ele não podia ter filhos. Tipo, aceitando no futuro. Sendo que ela não precisava aceitar isso, né? Sinceramente. Não era assim a cena no livro. Leia o livro. Leia o livro. E ela acaba de descobrir como os bebês são feitos. Se ele brigar com ela, eu vou ficar muito puta. Porque, né? O bofô foi de quem? Ah, não sabia não, amor. Você não sabia. E o Tuque? Que vaca tá coquinho. Tá bom, amor? Porque você fez errado sim, tá bom? Ou você que tá errado. Ah, a Luísa na balança de novo. Ai, que amizade linda. Vou chorar. É, Colin. Vai cair. Você foi salafralha, né? Ou coisa. Mas então. Só que não tem isso no livro, né? Tipo... É, então. Tipo assim, eu não concordo muito. Acabou. Eu não concordo muito, assim, com o que a Daphne fez. Ainda mais porque no livro é um pouco mais pesado, sabe? É... Não concordo nada com o que ela fez. Mas não concordo com o que o Duque fez também. Então... Só que o problema é isso, né? Como eu falo, a gente tinha falta de comunicação. Se as pessoas se comunicassem, falassem a verdade. Se tudo isso fosse comunicado, não tinha esses problemas tudo. Se ela tivesse falado com ele, se ela tivesse... Tudo bem, ele mentiu. Mas se ela tivesse falado com ele primeiro, as coisas iam ser diferentes, sabe? Mas, enfim. Ai, gente. Acabou esse episódio. Eu gostei muito. Eu tô gostando muito mais dessa Penelope, sabe? Porque a Penelope do livro, a gente só vê ela mesmo, mesmo, mesmo no quarto livro. E ela não é tão ativa, tão presente, assim. Ela não toma as próprias decisões desse jeito tão forte. O Lady Wilson não é a única coisa que, tipo... Que ela toma coragem, assim. A gente sabe que ela que escreve, né? E eu não consigo nem imaginar como é que ela... Que eles vão contar isso nessa primeira temporada. Porque pra mim teria muito que ser na temporada do Colin e dela, né? Mas, enfim. Vamos ver o que eles vão falar. Se eu não gostar, vocês já sabem o que eu vou falar. Porque eu ganho papas na língua pra contar série e livro, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas reações desse sexto episódio. Tô adorando assistir essa série com vocês. Espero que venham muitas outras pra gente poder assistir juntos. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.